A placa proibida estacionar já tá quase coberta, a água tá com grande encheu, olha, tá vendo como que o rio tá cheio, gente? Bom dia pra vocês aí de casa, Deus abençoe a vida de vocês, que a chuva traga a benção pra vida de vocês também, né? Prosperidade, saúde, e olha como que esse rio está lindo, o rio grande está lindo, gente, olha a força das águas, ó. Olha a extensão do rio. Olha o rio grande, gente, olha de cima da ponte, ó. Continua chovendo. Vou mostrar pra vocês, olha lá, ó. Já não tem a prainha mais. Olha a força das águas, ó. Olha a força. Olha. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha lá, o rio continua Olha lá, a quantidade de andorinhos, gente Espero que legal Um grande abraço, abençoe a sua casa A vida da sua família A gente sai daqui que está chovendo Ficou um Deus, surge bom para vocês